Aleluia Tu não acusif tu és Aleluia Tu não acusif tu és Tu não acusif tu és Aleluia Tu não acusif tu amas Tu não acusif tu és Aleluia Tu não acusif tu és Tu não acusif tu és Tu não acusif tu és Aleluia Tu não acusif tu és Aleluia Se naquino a Yahweh Aleluia Se naquino a Yesus Amém Se naquino a Se naquino a Se naquino a Se naquino a Yahweh Se naquino a Yesus Se naquino a 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 Tuna que eu não me ame Tuna que eu não me ame Aleluia Tuna que eu não me ame 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 Se não pudesse, não pudesse, não pudesse. Amado, amado, amado Amado, amado Amado, amado, amado 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 Amém. 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 Celebrate. Amém. Amém. Amém.